Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, hoje é sexta-feira dia 20 do 11, então confira as lives que teremos para hoje, desejo a todos um ótimo final de semana, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários, e comentem qual a melhor live de hoje, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like, e também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo e você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, vamos conferir as lives que vai rolar aqui no Youtube hoje, hoje tem a live com a Emicida, Emicida às 20h aqui no Youtube, link das lives disponível na descrição. Consciência com Melodia às 22h, contará com seu Jorge e outras participações, então vamos para a próxima live de hoje. Também teremos Simone e Simaria, a live Romanel, às 20h, e aí você arrependeu essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje, é Simone e Simaria? Deixe aí nos comentários. Então vamos para a próxima live de hoje, em casa com Sesc Música, às 19h, também aqui no Youtube, contará com samba de Dândara, às 19h. Confira a próxima live, que é Rick e Reni, Rick e Reni às 22h45, na TV Band e também aqui no Youtube. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários, comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já vai deixando seu like e também comentem qual a melhor live de hoje, para fortalecer o nosso canal. E também me segue lá no Instagram, juniopontes21 ou juniopontes21. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri